Olá, olá, tudo bem? Hoje no Bike é Legal nós vamos mais uma vez falar sobre bicicletas simples para comprar. E todas elas acabaram no mercado por conta de todo esse clima de pandemia. Então nós vamos fazer o que todo mundo faz. A gente vai entrar no computador, nós vamos entrar no mercado livre e vou colocar a palavra bicicleta. Mas o que nós já começamos a fazer é pegar uma janela totalmente incógnita de tal maneira que ela não seja viciada nos tipos de compra, no tipo de buscas que eu já faço normalmente. Então nós vamos ter uma pesquisa completamente raiz, não influenciada pelos meus interesses. Vamos lá, mercado livre, coloca lá e pronto. Então nesse vídeo nós não vamos falar qual bicicleta comprar, muito menos qual bicicleta você deve comprar. A compra de qualquer bicicleta ela depende de vários fatores. Primeiro, você, o teu biotipo. Segundo, que tipo de uso que você vai dar a bicicleta. Se é para passeio, se é para treinar speed, velocidade, se é para treinar mountain bike. Todo tipo de uso requer um tipo diferente de bicicleta. E o mais importante é também saber qual o tipo de terreno que você vai enfrentar. comprar. Portanto, nós aqui do Bike Legal, a gente nunca tem a pretensão de dizer para você qual a bicicleta que você tem que comprar. Nós vamos dar as dicas de como que você deve fazer a pesquisa da sua bicicleta dentro de um site como o do Mercado Livre. Vamos colocar bicicleta. Apenas isso. Vamos ver que tipo de bicicleta a bicicleta aparece. Pronto. Agora nós estamos com o menu mais raiz, mais simples do que o Mercado Livre vai nos apresentar. E de cara vem uma bicicleta feminina, aro 26, de uma determinada marca, ao custo de 1.376. Veja só, quando eu vejo essa bicicleta eu já sinto que ela é simples. Repare. Primeira coisa que eu vou olhar. As rodas. É aro 26. O pneu que vem nessa bicicleta, pelo que eu entendo, é um pneu que não é de cidade e é uma bicicleta feita para a cidade. Porque é uma bicicleta feminina, é uma bicicleta que vem com bagageiro. A gente já nota aqui que essa bicicleta o bagageiro está inclinado, quer dizer, já não é montado de acordo com a geometria da bicicleta, porque bagageiro tem que estar na horizontal. Então veja bem, esse bagageiro já está inclinado. É uma bicicleta que tem cobre corrente, o que é interessante. Um cobre corrente. E ela tem aquilo que eu considero interessante, que ela é simples. Ela não vem com suspensão. Então, embora ela tenha um custo, eu não vou estar aqui avaliando o custo da bicicleta. Ela é simples. Ela não tem suspensão, portanto, ela consegue ter equipamentos melhores para o custo-benefício do preço que ela se propõe a ter. E é uma bicicleta exageradamente feminina. Então, veja bem, esse tipo de quadro, ele torce. É uma bicicleta por ser praticamente uma barra deitada e o triângulo dela é muito pequenininho. É uma bicicleta que, quando você pedalar, ela vai torcer. Veja bem, sempre eu digo, qual é a especificação que você quer numa bicicleta? Depende do que você quer. Eu não gosto desse tipo de bicicleta que torce muito e também não gosto muito de bicicleta que você tem que estar muito levantado o guidão. Veja bem que curioso. Aqui, a mesa de guidão, como é que é montado esse garfo? Ele garfo entra, ele tem um tubo oco, por cima entra uma cunha. Então, a mesa dela, que é isso aqui que nós estamos vendo, é integrada. É uma peça só. Isso daí denota simplicidade. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior. É simples. É como eram as bicicletas de antigamente. As primeiras mountain bikes, elas tinham esse formato. E aqui a gente vê que ela tem uma cestinha que, além de estar pendurada aqui na cabeça superior do quadro, no quadro, ela tem um apoio direto para o eixo dianteiro. Eu não estou vendo a bicicleta na frente. Ela me mostra que ela é equilibrada, porque ela tem um apoio no quadro e outro no cubo. Vamos dar uma olhada aqui. Qual é a descrição? Bicicleta feminina Retro Aro 26. Esse Retro é um nome genérico. Câmbio traseiro, Shimano 7 Velocidades. Toda vez que você vai pensar num produto, comprar uma bicicleta por internet, coisa que eu não recomendo muito, você tem que olhar todas as especificações e comparar com outras. Entra na internet e coloca. Câmbio Shimano 7 Velocidades. E pergunta lá no YouTube o que as pessoas acham dele. Eu não vou ficar aqui falando se é bom ou se é ruim, porque tudo depende do tipo do produto que você vai querer para você. É uma bicicleta que eu não vou dizer compra ou não compra, só estou dizendo o que vem nessa bicicleta. Vamos voltar para a pesquisa inicial. E vou direto para uma outra bicicleta Aro 29, freio a disco. Olha só, eu não vou ficar falando de preços. Uma bicicleta de uma outra marca que tem um freio a disco. Uma bicicleta simples de freio a disco, sempre vai ser freio a disco mecânico. Mais um motivo para que ele esteja muito bem regulado. Essa bicicleta, ela é simples e para honrar a simplicidade dela, não tem suspensão na frente. Olha que interessante. E ela, aqui vamos ver as especificações dela. Quadro de aço carbono. Maravilha. Tamanho 18. É um quadro então que vai servir para pessoas de estatura 1,70m para cima. Isso é uma coisa que você tem que se atinar. É um quadro fácil de você soldar, pesado, vai fazer ferrugem. Mas você bota para viajar e você vai conseguir consertar esse quadro em qualquer lugar. 21 velocidades. E aí você vê todos os... o pedal nylon simples. Ele não recomenda mais do que 100kg. O peso da bicicleta está entre 16 e 17kg. É uma bicicleta pesadinha. Pneus 29 com cravos. Aqui, olha que interessante. Essa bicicleta daqui você pode optar pneu com cravo ou slick conforme disponibilidade no estoque. Se você vai comprar uma bicicleta dessas que é simples, que tem freio a disco, que vai funcionar quando bem é regulado. Aro 29 já é uma bicicletinha legal porque vai render na cidade. Se você vai rodar com essa bicicleta só na cidade, peça ela com pneu slick, porque você vai ter muito mais rendimento na cidade. Vamos ver as opiniões. Nós temos aqui algumas opiniões. Vamos ver a pior opinião. A qualidade do material fora da expectativa. Aí a gente não pode saber porque precisa ver a bicicleta. Tive que realizar a troca do pé de vela e arrumar. Aqui o rapaz escreveu. Tive que trocar o pé de vela. Então já entendi que talvez ele não entenda muito bem o que ele está falando. A coroa roda em falso. Com apenas dois dias de uso. Então ele teve que trocar o pé de vela porque a coroa estava rodando em falso. Bom, isso daí são indícios de que essa bicicleta vem muito mal montada porque o pé de vela qualquer que você monte não é para coroa rodar em falso. Mas o problema pode ter sido no K7. Não sei avaliar. Essa foi a pior avaliação dessa bicicleta. Vamos ver a melhor. Bicicleta top de linha. Recomendo. Ótima bicicleta. Gostei. E recomendo. Irei comprar mais uma para minha esposa. Só espero que a esposa dele tenha 1,70m para cima porque o quadro é 18. Vamos ver outra bicicleta. Essa outra bicicleta aqui tem mais variedades e pelo desenho dela a gente já entende que é uma bicicleta montada com um apelo mais esportivo. É uma bicicleta com desenho mais moderno e é uma bicicleta que vem aro 29 com freio a disco e suspensão que eu de antemão já lhe digo que é sofrível. E o que é interessante é que tem aqui disponibilidade de vários tamanhos. 15,5, 17, 19, 21. Isso é muito bom. E ela já vem com diversas cores mostrando que essa bicicletaria que monta essa bicicleta já tem um conhecimento melhor do que o mercado precisa. E a gente vê bem aqui que ela é aro 29 e consegue ter aqui uma coisa importante que é, falando em inglês, clearance, que tem um vão livre entre o tubo inferior e a roda de tal maneira que não junta barro. Uma boa bicicleta. Ela tem um bom desenho e a gente vê que a mesinha é curta, já mais adequada para uma prática mais desportiva. Mas essa bicicleta, a gente já vê que ela é uma bicicleta estilo mountain bike. E a própria descrição é uma bicicleta aro 29 com freio a disco desenvolvida para passeios e um bom começo nas primeiras trilhas de mountain bike. Quadro alumínio 6061, bom custo-benefício. Precisa ver se ela consegue manter esse bom custo-benefício para todos os seus componentes. As especificações são um pouco genéricas aqui, né? Câmbio importado, uma coisa mais genérica. Vamos ver aqui a apreciação do pessoal. Ela está com quatro estrelas, não quer dizer que ela seja pior do que a avaliação da outra que tem mais estrelas. Precisa só primeiro entender por que as pessoas compraram essa bicicleta. Vamos ver os piores aqui. O produto não superou minhas expectativas. Peças de baixa qualidade. Com esse preço, o que você vai querer? Quando você compra uma bicicleta dessas pensando em economizar, procure ver um bom quadro. Eu imagino que essa é uma bicicleta interessante de você começar com um bom quadro. Porque eu conheço essa linha de quadro, eles estão bem feitos. Primeiro, pintura de má qualidade, disco veio empenado, aí já é um problema de montagem. Roda traseira desalinhada. Quando você compra uma bicicleta, qualquer que seja ela, é fundamental você levar para o mecânico e pedir para ele alinhar as rodas, para alinhar os discos, para deixar ela bem azeitada. Nunca espere que a bicicleta venha de caixa para você, em especial uma compra dessas feitas não numa loja. A bicicleta vai vir desregulada. E se você for usar essa bicicleta desregulada, como ela vem de caixa, você vai piorar a condição da bicicleta. Então, esse é o tipo, essa daqui é o tipo da avaliação que não deve ser levada em consideração. Porque o sujeito imagina que a bicicleta vai vir montada com qualidade. Isso não acontece. Esse serviço você só vai obter numa bicicletaria. Se você for numa loja de departamento comprar uma bicicleta, a mesma coisa vai acontecer. Você não vai ter um atendimento de mecânico. Você tem que pegar a tua bicicleta, levar para o mecânico e aí sim, todos os alinhamentos, as regulagens serão feitas. Então, essa avaliação aqui, descarte. Não gostei, não estou satisfeito. Vieram algumas peças com defeito. Aí sim, é uma coisa que você tem que avaliar. Infelizmente, a bike veio com o eixo traseiro empenado. Aí sim, é um problema. Tive que trocar logo na montagem e a catraca traseira estalando com o problema. Aí sim, isso é um problema. Quem efetua essa venda, na realidade, deveria trocar essas peças. A montadora dessa bicicleta, que não é quem fez a regulagem, jamais poderia vendê-la com tanto problema. Outra avaliação. Bicicleta boa, mas veio com o pé de vela roçado. Troquei aqui mesmo, pois não valeria a pena acionar a garantia. Bom, isso daí são problemas de bicicletas muito simples com a montagem comprometida. Vamos ver as positivas. Muito bom. O pedal é fraco. Bom, pedal de plástico, meu amigo, é realmente para você trocar. Boas bicicletas top de linha estão vindo sem pedal, porque aí você compra o teu pedal de qualidade. Eu, particularmente, não avalio a bicicleta pelo pedal que vem nela. Mas para iniciante, o conjunto vai bem. O quadro permite trocas futuras para melhoria. Exatamente. Essa é uma avaliação que eu recomendo você ler e entender. Porque essa bicicleta é barata, mas o que ele está te vendendo é um quadro que compensa você pegar depois e melhorar. Ok? Então, é uma bicicleta que, pelo visual, eu já entendi. É um quadrinho melhor. Então, você vai pagar barato. Você vai, certamente, ser fornecido de peças de qualidade muito duvidosas, mas que no futuro compensa você trocar. Vamos para uma próxima bicicleta. Veja bem. Eu vou repetir. Não estou aqui vendo a bicicleta para você comprar. Estou aqui dando dicas do que você tem que ver numa bicicleta quando você for fazer uma compra por internet. Coisa que eu também não recomendo muito. Quero lembrar aqui que eu não estou falando em nenhuma marca e, por um acaso, eu estou naquele mercado que é livre e que também não está nos patrocinando. Nós só estamos aqui buscando as bicicletas que estão no mercado por internet. Ok? Próxima bicicleta aqui, vou até pegar, mas é uma bicicleta que todos vocês já conhecem. Aqui está escrito Bicicleta Calói Vintage Retro. Esse nome Vintage Retro é para poder pegar no texto. Essa daqui nada mais é do que aquela Yellow, que depois foi vendida pela própria Calói, que eles fizeram aí uma... pegaram o rastro de tacho do que tinha lá na Calói e venderam essa bicicleta. Eu vou passar reto nessa bicicleta, porque nós já fizemos várias avaliações já. Procura aqui no Bike é Legal, bicicleta Yellow, vai estar aí. Bicicleta Aro 29 com um quadro... vamos ver aqui, ó. Está aqui, uma bicicleta que tem um custo um pouco mais alto do que a outra que nós estávamos usando. Bicicleta Aro 29 em alumínio com freio a disco hidráulico, pronto. Suspensão Aro 29 preto, 80 milímetros. Olha, bom, de novo, né? Essas bicicletas, para poder parecer que são de mountain bike, elas já vêm com suspensão muito fraca, já colocou aqui um freio a disco hidráulico, que é interessante, mas é uma bicicleta que está buscando um uso para você entrar em trilha e mountain bike. Se você está buscando essa bicicleta para passeio na cidade, tudo bem, ela vai te servir, mas eu já recomendo, se você vai só andar no asfalto, já troca esse pneu, né? Já falei várias vezes. Vamos direto aqui para as avaliações, porque essa bicicleta, ela é bem genérica. Vamos para os negativos. Olha só, não tem nenhum negativo, só tem positivo. Vamos lá, razoável. Vamos ver entre os positivos a que tem menor avaliação. Três estrelas nessa bicicleta é a que está menos avaliada. O carrinho que encaixa no banco é muito fraco. Não gostei. Bom, esses carrinhos nos canotes de bicicletas mais simples, realmente eles deixam a desejar, porque eles são de um sistema que eu não vou nem ficar falando aqui. Vamos ver outro também que só tem três estrelas e mesmo assim é bom. O produto é bom. Gostei da bicicleta, só achei a raiação fina e veio faltando uma peça, a braçadeira do canote do banco. Braçadeira do canote do banco, é aquilo que prende o banco. Como é que pode vir uma bicicleta faltando isso? Bom, mas a bicicleta está bem avaliada. Vamos ver cinco estrelas. Bicicleta veio sem nenhum problema. Tem usado há semanas e tem sido maravilhosa. Todos os equipamentos são de qualidade e creio que vai durar anos e anos com a devida manutenção. Esse cara entende. Uso na cidade, não pego trilhas. Ótimo. Se você vai pegar essa bicicleta para usar na cidade, pum, bingo, pneu slick. Não vai ficar aí rodando pneu cravado. Troca logo numa bicicletaria, faz aí pau a pau o pneu da bicicleta por um pneu slick. Quem quer uma bicicleta confortável, essa é a ideal. E o mesmo tem aqui um outro razoável, que é um quatro estrelas. Uma bike boa, porém, é para iniciantes ou quem apenas quer usar para se deslocar em locais próximos. Então, se a bicicleta é para se deslocar em locais próximos, coloque de novo, já falo aí, um pneu de cidade. Comprei e de cara tive que trocar várias peças, trocadores e câmbios bem fracos. Para pedalar e fazer trilhas, teria que fazer várias alterações ou escolher uma melhor. Isso é uma grande verdade. Você não vai, com esse preço, pegar uma bicicleta para ir para as trilhas. Não vai mesmo. Mas se você pretende uma bicicleta para a cidade, busque uma bicicleta para a cidade. Fuja da suspensão e já coloque de cara aí um pneu slick. Olha, eu estou aqui rodando, nessa gravação, várias e várias bicicletas Numa navegação que não está viciada. Tem muitas bicicletas de criança. Tem até bicicleta motorizada, dessas que os entregadores têm usado. Não vou nem falar disso daqui, né? Isso daqui não é bicicleta. Isso daqui é uma pequena motocicleta. É um ciclomotor. Aqui nós temos uma bicicleta bem simples, mas veja como essa bicicleta aqui já responde mais com simplicidade e mais qualidade. Vamos ver aqui as apreciações. Ah, olha só. O rapaz reclama. O preço é bom, mas a bicicleta não tinha graxa em lugar nenhum. Por isso que você precisa pegar a bicicleta e levar para o mecânico para montar direito. Não espere a bicicleta azeitada na caixa. O canote já soltou três vezes. Esse é um problema de canote simples. Sendo que uma das vezes minha esposa quase se machucou. Esse parafuso solta sozinho. Amei. Muito boa. Estou satisfeita com o produto. Uma menina. Veio da cor desejável. O material é ótimo e as rodas são de marca boa. Boa. Muito bom o produto. Então veja você que as avaliações têm 31 avaliações numa bicicleta mais simples que as outras. Num preço mais razoável. Então às vezes é bom você escolher uma bicicleta simples com menos peças para comprometer o uso dela. E veja que essa bicicleta já vem com um pneu de cidade. Quer dizer, é uma bicicleta que não finge ser nada. E é uma bicicleta boa para a cidade. Isso daí você vai ver... De novo, não é uma bicicleta boa para a cidade para você. Eu estou falando da bicicleta em si. Já falei várias e várias vezes. Bom, se eu ficar aqui, eu vou até amanhã analisando essas bicicletas de entrada. Mas para finalizar, vou repetir os conceitos. Se você vai comprar uma bicicleta simples, procure um bom quadro. De tal maneira que sempre compense você melhorar a bicicleta com o tempo. Você trocar as peças por peças melhores. Não caia na roubada de comprar uma bicicleta cheia de mequetrefes e coisas que não funcionam pensando em ter uma bicicleta tipo mountain bike, tipo de trilha. Não, busque uma bicicleta simples com poucas peças que possam vir a te dar problemas. Veja aqui na descrição desse vídeo alguns vídeos que nós já fizemos sobre bicicletas de entrada para pedalar na cidade, bicicletas de entrada para você pedalar no mountain bike e as bicicletas mais baratas que tem no mercado brasileiro, honestas. Ou seja, bicicletas baratas e honestas. Valeu? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, copie o link e mande lá nas salas de amigos de WhatsApp. Valeu? Um beijo. Tchau.